Hey, sejam bem-vindos a Persona 5, e um Feliz Ano Novo pra você também, cara, é tão legal poder dar Feliz Ano Novo sabendo que vai ter gente assistindo isso no Ano Novo, eu tô adorando a comunidade que a gente tá criando aqui de Persona, e eu realmente espero, eu realmente espero que vocês continuem comigo após Persona acabar, não que esteja chegando a hora, está um pouco perto, mas, hey, ainda temos tempo, enfim, Feliz Ano Novo pra vocês, e bom dia, Makoto Minha irmã está realmente determinada a vencer, e isso está refletindo naquele cassino, não vai ser fácil derrotarmos ela, e eu sei disso mais do que ninguém, eu quero entender melhor a nossa situação o mais rápido possível, então vamos ao Palace hoje Ah, Makoto, eu adoro o seu empenho para salvar a sua irmã, mas Xiaomi não É, tem coisas que eu tenho que fazer hoje, eu sinto muito, eu tenho que fazer muitos confidantes importantes agora, acreditem, hoje nesse episódio eu farei um confidante extremamente importante, vocês vão pegar um pouco no meu pé por causa disso, outros vão adorar, mas, é, eu não vou explorar nada agora, mas enfim, hoje também é dia 31 o dia que eu tô gravando esse vídeo, só que é dia 31 de dezembro, o último dia do ano, e eu já tô adiantando o vídeo para janeiro Ah, bom, parece que, nossa querida Kawakami vai nos dar uma mãozinha agora, bem na hora, cara, estamos entrando em novembro aqui no jogo, é, eu não sei, vou ficar comentando sobre o ano novo toda hora agora, mas enfim, é véspera pessoal, entendo Ah, aproveitando isso, vamos fazer umas ferramentas do Morgana, porque, ah, eu ainda não posso fazer o turno no lockpick por muito pouco, mas bom, tem um item que na verdade vai ser muito útil para nós em novembro, lá para a metade dele, é, eu não sei qual o nome dele Não, não, calma, não, não, calma, não, não é isso Espera, ah, pra cá, esse daqui, vertebol, exatamente, é disso que eu preciso, eu vou precisar de um item para poder escapar das batalhas, eu não quero falar ainda porque vai ser muito legal o episódio pessoal, então, apresa, aguardem e, espero ver vocês lá também Eu, eu tenho pensado, ah, vai ser tão ruim quando essa série de Persona acabar, eu, eu sei que acabei de falar isso, mas eu tô muito preocupado com isso mesmo, quero manter vocês assistindo os meus vídeos, eu quero que vocês ainda gostem de mim, fiquem comigo mesmo não sendo Persona, então, não se preocupe, terão muitos outros jogos legais, apenas, confie em mim, eu prometo que, eu falei séries tão boas ou melhores do que Persona 5 Eu não sei porque eu tô falando isso agora, eu tô um pouco preocupado, isso é fato, mas, eu tenho que voltar ao foco do jogo e, bom, nós estamos confiando isso aqui, super interessantes que eu não quero fazer agora Na verdade, eu vou dar uma olhada aqui, eu quero encontrar uma coisa na escola e, se eu não achar, é, eu vou apenas cortar o vídeo É, acho que deu pra perceber que eu, realmente, não encontrei nada, mas, nunca é tarde para aumentarmos o nosso kindness e podermos sair uma hora Com a nossa querida Futaba, o Prime Fichas, eu realmente não tenho nenhuma perspectiva de, hum, alcançá-lo, eu, eu, eu não tenho vontade de pegar o Prime Fichas, porque nenhum dos confinamentos com as garotas tá requerindo isso até agora Talvez algum requeira, mas, ah, eu sinto muito Tudo que eu posso fazer é dizer bem-vindo Caralho, o Sakura, ele é tão bom O que?! Tem tido uma conversa sobre eleições de última hora, então eu decidi falar com você Legalmente, eu não sou autorizado a pedir ajuda de menores eleições Ah, as eleições começaram no mês que vem, então Melhor você parar, na verdade, faço isso na metade do mês, what the fuck? Por favor, tem esse mente, eu, eu realmente não sei o que ele quis dizer ali, eu sinto muito, não entendi o que ele quis dizer É, bem, tudo bem, é um pouco estranho ele ter vindo falar comigo, eu acredito que isso faça parte da história, mas Eu realmente não tenho nada com esse cara, eu não continuei o Confidence nem nada há muito tempo, então É, eu nem sequer lembrava da voz que eu fazia pra dublagem dele, mas Vamos ignorar isso agora e chamar a Kawakami, e era exatamente dela que eu estava falando O Confidence dela, estando no nível 8, está apenas a um nível do level 9, que nos dá a opção de romance com ela E eu sei que era isso que todos vocês estavam esperando, mas bom Como eu não tenho Persona apropriada ainda, pra poder aumentar o meu nível com ela Deixa eu me checar, ela tem Empress, ok Eu vou pegar a Persona que eu preciso, algum aleatório, e eu volto aqui com vocês Muito bem, e agora com a Anigmi Tama, nós podemos continuar o nosso Confidence com a Kawakami Para o nível 9, onde teremos a opção de fazermos um romance com ela E eu estarei deixando bem claro quais serão as opções de romance, caso você queira acompanhar-me e Escolher a sua própria opção quando você for chegar no nível 9 com a Kawakami Mas é o seguinte, fazer esse Confidence agora estava completamente fora do roteiro Acontece que o Confidence da Kawakami, por um motivo que eu não irei falar Ele tem um prazo, até o dia 17 de novembro E eu não posso arriscar perdê-la antes desse prazo Eu tenho que maximizar o Confidence com ela Então é por isso que nós iremos sair com ela agora E bom, iremos decidir se vamos ou não namorar com ela O que mais você vai me dizer? Ei lá Eu estou tão feliz que você me chamou Eu tenho grandes novidades Os guardiões de Takaça vieram à minha casa hoje e pedir desculpas para mim Eles disseram que não precisava mais mandar dinheiro e que eles iriam me devolver tudo que eu paguei a eles É como se eles fossem pessoas completamente diferentes Com o que aconteceu com o Mr. Kamushida Ei, você não seria um... Oxi, ela descobriu Enfim, é um alívio Ah, acho que não, acho que estamos bem Eles pediram desculpas sobre Takaça e ainda admitiram que o que fizeram foi horrível Eles me disseram até que eu sou uma ótima professora E então, eu decidi que eles deixaram o meu trabalho como empregada a partir de hoje Eu tenho conversado com o meu chefe sobre isso desde que eu estava no hospital Demorou um pouco até encontrar alguém que cobrisse a minha carga horária Mas eu não queria causar nenhum conveniente Agora eu posso mesmo começar o meu trabalho como professora Eu posso cuidar dos meus alunos e conquistar a confiança deles É esse tipo de professora que eu quero ser Eu aposto que quando eu conseguir isso eu já vou ser bem velhinha Ahm... Bom, aqui ainda não tem opção de romance, então Não, você tá falando besteira, Kavakami Você ainda é bem nova Você vai conquistar a confiança de todos os seus alunos É, você tá certo Eu ainda estou dentro da faixa que dizem ser jovem É, quase Vamos com calma também Eu sempre pude confiar em você, mestre Você me ajudou demais para alcançar meus objetivos Porque você foi um ótimo ouvinte Obrigado Novamente Muito obrigado por usar os nossos serviços Hoje marca o dia em que eu me formo como a sua empregada Ah Oh, ok Ela tá se repentindo, é verdade Então Muito obrigado pelo seu serviço Eu acho Ainda não é opção de romance Obrigado a você Por trabalhar duro com o meu mestre Ok Muito obrigado Então Então Hum O que pretende fazer quando parar de vir até aqui Você consegue dar conta da limpeza Eu estou preocupada com o estado desse lugar Eu sinto que você também não vai cuidar muito bem da sua dieta Gente, isso Você não vai se sentir sozinho Né E bom É aqui que começa O confidence romance Você pode tanto dizer Not really Ou Que você quer ficar com ela Vou considerar isso Como se você Ficasse bem sozinho Mas Você não devia dizer essas coisas Ok É claro que eu tenho que dizer Essas coisas Qual a câmera Alguns mulheres podem Entender errado Suas verdadeiras intenções Ná Isso não é verdade Você sabe Minhas verdadeiras intenções Dar uma ideia a alguém É algo terrível Sabia E por mais que me doa Eu não queria estar fazendo isso agora Sério Eu não queria deixar isso pra mais tarde Mas Você não pode dizer Gorant Se você quiser ficar com a Kawakami Você tem que dizer Que você quis dizer O que você quis dizer Então Kawakami Eu realmente quis dizer Que eu quero continuar Te vendo Você Entende o que eu estou dizendo Não é Essa situação Não é normal Eu sou uma professora E você é um aluno E aqui Você encerra Com a chave de ouro Dizendo Eu sou um homem E você uma mulher O que eu quero dizer Não foi com Sem chances Mas O que Espera Ok Tempo Tempo Eu preciso de tempo Digo Você é tanto um aluno Quanto o meu mestre Enquanto eu sou uma empregada E a professora Isso não faz sentido Não é? Vamos deixar pra discutir Isso outra hora Ok E bom Assim começamos O Confidence de Romance Com Sadai E o Kawakami Eu não queria Estar escolhendo A Kawakami E eu No meu coração Não estou escolhendo A Kawakami Se você torcer Pra eu ficar com a Kawakami Mas parabéns Eu não queria mais É o que está acontecendo E se você não torcia Não se preocupe Ela não é minha garota Ela definitivamente Não é Rifumi Quer dizer Ela Ela não é a Que eu vou escolher Como De fato Minha namorada A escola Sempre foi Assim Bom dia Rild Não parece um pouco Diferente dos costumes Você acha Eu estou sentindo As mesmas coisas Também O que querem dizer Com isso É como se As pessoas em volta Estivessem exaustas Da coisa do tipo É bem esquisito Não é mesmo Ah É Eu vou cair No jogo deles Eu não estou No tornado Diferente mais Ok Pessoal Tem algo Diferente aqui Ah Se eu sou Eu Nada mudou Nada parece Fora do comum Aqui para mim Também E quanto a você Makoto Alguém me chamou Tá tudo normal Por aqui Nós com certeza Não chamamos Você Coitada Não faltava Isso O que Makoto está doente Hoje O que Você conhece a resposta Sendo assim, a palavra nesse idioma tem o significado completamente diferente. Eu vi muitos erros na última prova, então, por favor, tenha mais cuidado no futuro. Com licença, sei dormir na minha aula. Hoje é o simulado da prova de admissão de vocês, então certifique-se em saber bem o que estão fazendo. O que deu na Kawakami? Ela costuma ser tão cansada. Eu falei com ela essa manhã sobre o meu futuro e ela foi bem educada. Até carinhosa demais. É, eu tô ligado. Ela veio falar comigo e até me deu conselhos sobre a minha namorada. Parece que agora ela tá se sentindo bem melhor trabalhando só com o professor. Ela não tá mais tão exausta assim e tudo mais. Que bom, cara. Eu fico muito feliz pela Kawakami. Quer dizer, elas são personagens 2D, mas eu sinto as coisas que ela sente. Bom, temos três conflitos aqui. Ok, eu não vou perder muito tempo. O que eu tô fazendo hoje? Eu tô pensando em você, Makoto. Vamos até... Meu Deus do céu, o que a gente vai pra... Pra sala do Conselho Estudantil. Ok, eu tô indo, Makoto. Eu não vou perder muito tempo. Eu já tô indo aí. Hey, bem-vindo a mais um episódio. Quer dizer, eu tive que fazer um corte porque minha placa parou de capturar, mas aqui estamos. Em frente a Makoto. E eu malvejo a hora de continuarmos o nosso encontro. Isso não acredito que isso tá sendo tão rápido. E exatamente, faz parte do meu grande plano, Makoto. Saí com você. Hey, tenho tempo pra falar do namorado da Ikro. Eu não queria estar falando desse cara, mas... É tão importante pra você. Vamos nessa. É, tem que ir. A gente vai se ver dentro da sala do Conselho Estudantil. Sozinhos! O namorado da Ikro, o Sukaça, tem me mandado várias mensagens ultimamente. Os dias e as noites dele são trocadas por causa do trabalho, então... Ele costuma me mandar com o dia, quando já é tarde da noite. Mano, qual é desse cara, Makoto? Dá um fora nele logo... A Ikro sabe disso... Não, melhor. Você acha que ele gosta de você? Porque eu não gosto dele. Ah, eu não tenho certeza. Eu não vou perguntar para a Ikro se ele está me chamando para sair. What the fuck? Então você não sabe dizer se ele está te chamando para sair. Mas, as coisas têm sido bem normais ultimamente. Mensagens comuns como... Como você está, melhor amiga, ou... Espero que você tenha um ótimo dia hoje. Você acha que a relação deles é mesmo de verdade? Ah... Se eu tivesse que dar a minha opinião, não. Mas eu aposto que o jogo não vai me dar essa opção. Exatamente. É só uma intuição que eu estou tendo sobre ele querer tirar o dinheiro da Ikro. Quer dizer, ele é um dono de um clube de striptease, não é? Então... Não sei. Ele parece suspeito, Makoto. Eu não confiaria nele. Você está certo suspeitando. Digo... Isso parece com um programa de TV. Meu pai até havia dito sobre uma gangue que atrás especificamente de garotas deprimidas em xíngico. Eles tiram vantagem da solidão que essas garotas sentem e então as forçam a fazer coisas horríveis sobre abusos sexuais. E então, depois de fazerem sentir-se como se tivessem que pagar a eles, eles fazem elas venderem seu corpo para isso. Tem outras maneiras de forçar as garotas também. Como chantagem ou imigrações ilegais. Tem incontáveis vítimas de esquemas como esses. Incontáveis ganhos também. O meu pai estava indo atrás de uma em particular quando... Ah não. Quando o que, Makoto? Quer dizer... Droga, eu acho que já sei o que está por vir. Durante a investigação, ele foi acertado por um caminhão em movimento. O impacto o matou instantaneamente. No início, eu pensei que havia sido um acidente. Mas no funeral, eu ouvi o supervisor do meu pai falando com a minha irmã. Ele estava dizendo que meu pai tinha sido assassinado. Então, ele suspeita de que a gang que eles estavam investigando tinha contratado o motorista. Meu Deus. Cara, eu odeio lidar com esse tipo de coisa, mas... Que gang era essa, Makoto? Não sei. O motorista também morreu no impacto, mas... Aparentemente, eles encontraram drogas em sua corrente sanguínea. De qualquer forma, a gang foi obrigada a se esconder graças à operação de limpeza em físico. Eu não tenho certeza se isso teria acontecido se não fosse pelo incidente com meu pai. Cara, eu... Eu não sei nem como responder a morte de algum familiar. Eu odeio ficar numa situação como essa. Deve ter sido horrível superar isso. Não foi Makoto. E foi. Eu queria poder continuar o trabalho dele, mas... Não havia nada que eu pudesse fazer. É por isso que minha irmã se tornou uma promotora da justiça, aliás. Ela não conseguia ver o mal prevalecer sobre a justiça. Essa paixão dela veio, de fato, pelo nosso pai. Nossa mãe faleceu alguns anos antes, então... Quando meu pai morreu... Eu achei que sobreviver por conta própria. A responsabilidade... A pressão de tudo caiu sobre minha irmã. É por causa disso que... Às vezes ela não consegue segurar a raiva que ela sente pelo meu pai. Ela disse que morrer não é diferente de desistir. Mas... Eu ainda acredito nele. Boa, Makoto. Isso é ótimo, cara. Eu me sentia muito sozinha por causa do tempo que ele passava no trabalho. Mas... Ver ele exausto por causa de um caso que ele estava atrás... Não era nada mais nada menos que incrível. Foi assim que meu pai decidiu viver sua vida. Trazendo justiça e ordem para o mundo à sua volta. Isso é de fato admirável, Makoto. Sim. Sim. Parando para pensar, havia algo que ele dizia o tempo todo. A parte mais importante da vida é como você escolhe vivê-la. Como eu escolhi viver a minha vida? E mais importante... Como eu quero viver a minha vida? Bom... Você já tem resposta, Makoto. Apenas uma. Isso é... Eu nunca parei para pensar nesse tipo de coisa. Para ser honesta... Eu era determinada a seguir o caminho que minha irmã tinha feito para mim. Depois da morte do meu pai... Tudo o que eu queria era aliviar um pouco o lado para ela. O máximo possível. Ah, nós saímos um pouco do assunto da Echo. Desculpe por isso. Sabe... Eu nunca pude falar com alguém assim sobre meu pai. É tão doloroso. Me lembrar daquelas memórias. Mas... Eu me sinto confortável falando disso com você. E além disso... Eu acho que eu entendo um pouco melhor da minha vida agora. Muito obrigado. Então... Muito obrigada. É um prazer, Makoto. Será sempre um prazer. Tudo bem. Eu acho que ela está escolhendo seu jeito de viver também. Deixa que ela seja feliz. Oh... Uma outra mensagem. Você está mesmo séria com o Turner? Que tal ter um casamento duplo? Meu Deus, você é muito obrigado por isso, hein? Eu topo se você quiser, Makoto. Não que eu esteja muito afim disso, mas... É... Não seja ridículo. Eu não poderia nem sequer começar a pensar em casamento. No atual momento da minha vida. Ah... Oh... A gente tentou. Falando nisso... Pode continuar fingindo ser o meu namorado por quase um tempo. Ah, isso você quer, né? É o melhor método que eu tenho para poder continuar de olho na Econ no descaça. Ok, Makoto. Pode contar comigo. De qualquer forma... Muito obrigado por me ouvir hoje. Eu queria te avisar se alguma coisa aconteceu. Certo. E bom... Parece que é assim. Mas continuamos a ser os namorados de mentira da Makoto. Mas não por muito tempo. Makoto. Eu vou tornar isso oficial um dia. Ou... Ou talvez com açaí, se... Isso se fosse possível. Cara, como eu queria uma DLC para um romance com açaí. Mas enfim... Agora aqui no LeBlanc não tem muito o que fazer, na verdade. O café está aberto, não vai dar para fazer o café, então... Talvez um costo desse com o Sakura... Eu não sei se... É... Não. Cara, o Sakura é muito difícil. Ele é um peixe muito difícil de se pegar. Mas enfim... Eu odiei ter usado essa metáfora para o Sakura. Nossa... Vamos sair com a Shihaya. Ela pelo menos é um peixe mais fácil de estar disponível para nós agora. Opa! Honestamente... Eu ainda acredito que dá para mudar o destino. Ah, não. Shihaya de novo, não. Digo... As previsões que eu tenho feito têm sido muito precisas. Mas... Eu suponho que meu poder divino não seja completamente absoluto, não é? Como eu queria ser delicado com você, Shihaya Você tem olhos tão bonitos, mas Você só percebeu isso agora, garota Não é isso Eu apenas preciso de mais tempo pra aceitar a realidade Sabe, eu me perguntava no passado se o destino podia mesmo ser mudado Mas eu sempre chegava à conclusão de que era algo além do meu controle Quase como uma lei da natureza sendo eterna ou impossível de desafiar E ainda assim, há pessoas como você que podem ignorar essas leis e impor as suas próprias nesse mundo Como eu posso me tornar uma pessoa como você, Turner? Bem, Shihaya, primeiro você precisa de um aplicativo de celular E então você aperta nele e vai para outra dimensão Quer dizer, confie em si mesma Confiar em mim mesma, ao invés das minhas leituras do futuro Eu jamais pensei nisso antes Essa cidade Continua me mostrando várias expectativas Não há ninguém como você na minha cidade natal, Turner Era uma cidadezinha pequena, tradicional No meio das montanhas Populada pela maioria de gente idosa É, pareceu um lugar muito calmo Pobres adultos e velhos Me digam, me conte mais sobre sua cidade Durante o inverno Era quase impossível de chegar lá por causa da neve Isso já deve te dar uma boa noção de como era o lugar lá Os jovens lá eram forçados a ser super obedientes com os mais velhos também Não explicitamente, é claro Ah, e tinha um templozinho no meio da vila Foi lá que eu Ah, isso não importa mais Eu saí daquele lugar para vir para essa cidade E não significa mais nada para mim agora Depois de ter chegado em Tóquio Eu encontrei conforto nesta pedra Veio de alguém que se atreveu a se importar comigo Mesmo que eu fosse só um monstro com poderes estranhos E é por isso que eu venho no Pedras Sagradas Eu quero ajudar as pessoas a fugirem de destinos inescapáveis como o meu Nem sei se inescapável é uma palavra Mas agora me pergunto se você está mesmo fazendo alguma coisa para elas Afinal, você conseguiu mudar o destino dos meus clientes sem uma É realmente possível alterar o destino só com meras palavras, atitudes e paixão? Uou! Nesse caso, eu não vou mais precisar disso Eu irei confrontar o destino cara a cara com a minha própria força Embora o chefe vá ficar meio furioso quando descobrir Ah, o chefe? What the fuck? Ah, ah, ah Não se preocupe com isso Apenas esqueça A não ser que você queira ser amaldiçado por mim É isso Enfim Ah Se o destino pode mesmo ser mudado Talvez eu possa corrigir o meu Não é? Eu já tentei isso antes, mas Talvez dessa vez Tudo depende de você, Shihaya Certo Eu quero que a gente continue a se ver Pelo menos até eu conseguir mudar o meu destino Ah, e eu irei me esforçar mais para ler o seu futuro para você Obrigado, né? Era 5 mil ienes Pelo menos isso Bom, então Muito obrigado por hoje, Turner É um prazer, Shihaya Eu ainda estou muito curioso para saber o que aconteceu no seu passado O que pode ter acontecido naquele templo que ela falou Eu não sei, mas bem Esse episódio chegou ao fim Então é isso Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Tchau Tchau